Hoje nós vamos conhecer um pouco da entidade Cidade dos Meninos. Atenção pessoal do Jardim Anache, hein? É uma instituição muito bacana. Ó, com atividades recreativas, alimentação, cursos profissionalizantes, além de encaminhar jovens para o mercado de trabalho. E tudo isso lá na Cidade dos Meninos é mantida com a ajuda da população e também de uma horta hidropônica cultivada com muito carinho, hein? Bora lá conhecer? Bora na quadrada. São mais de duas décadas dedicados à formação civil e ao mercado de trabalho para jovens com idades entre 14 e 18 anos. A Cidade dos Meninos é uma entidade civil de iniciativa privada sem fins lucrativos. Além do trabalho sócio-educativo, o local oferece cursos profissionalizantes. A Cidade dos Meninos é uma instituição que tem como prioridade a formação moral, o civismo, que é o carro forte realmente da Cidade dos Meninos. E hoje a gente está trabalhando muito na área comportamental, né? A questão de valores, princípios, a questão da hierarquia. Então a prioridade é preparar esses meninos para serem verdadeiros homens e mulheres dentro de uma sociedade colaborativa. A Cidade dos Meninos fica localizada em uma área de 56 hectares no Jardim Anache, em Campo Grande. A instituição possui área de recreação, laboratório de informática e cozinha onde são oferecidos alimentação aos jovens. Há dois anos frequentando o local, o Felipe já fez curso de logística onde conseguiu o primeiro contato com o mercado de trabalho. O nosso curso vem com um curso que você escolhe, que é um curso fixo, e a cidadania. Na cidadania a gente aprende como a gente pode ser um cidadão, os deveres, os direitos que cada um de nós tem. E o outro curso específico que eu fiz foi logística no passado, foi um curso muito bom. Aí depois de aproximadamente um ano eu consegui trabalhar, fiquei na empresa. Muito legal essa experiência que a gente teve lá. A Giovana começou a frequentar a Cidade dos Meninos esse ano. Fazendo curso de logística, a jovem já pensa no futuro. Espero ser uma boa profissional no futuro, espero ter um ramo bom, espero seguir uma carreira e usar tudo o que eu aprendi na Cidade dos Meninos para o meu futuro no serviço. Ao todo, 30 funcionários trabalham na Cidade dos Meninos. A associação é mantida através de doações da população e dessa horta hidropônica que é cultivada no local. Ela tem alguns parceiros que ajudam. Nós temos a nossa horta hidropônica que através dela a gente consegue sustentar a grande parte da instituição. E aí os parceiros que às vezes aparecem fazem parte de fazer com que a vida desses meninos possa ser um pouco mais agradável e dando a eles oportunidade para ter uma vida melhor. Um dos pilares da Cidade dos Meninos é o patriotismo. Todos os anos, o projeto desfila no feriado do dia 7 de setembro, em comemoração à independência do Brasil. Com instrumentos musicais, marcha e grito de guerra, os ensaios seguem a todo vapor para a apresentação. Mais do que o desfile, os jovens têm na ponta da língua a importância da dada. Mostrar a importância da pátria para você, como que importa o seu país, de onde você vem, as suas origens e principalmente o orgulho que você tem pela instituição que você serve. Foda de forma! Cidade! Mar! Menino! Por! 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 Pessoal, e quem quiser saber mais sobre a Casa dos Meninos, pode entrar em contato no telefone que aparece aqui, ó, 3354-4433, 3354-4433. Lembrando que tudo é de graça, tá bom? E a previsão é que as matrículas para a turma de 2025 abram no fim de setembro, pessoal. Abram no fim de setembro. 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 Tchau.